Ah, peteleca, o que que foi isso? O que que foi? Tem que ir. Vem. Ai, meu Deus do céu. Vem, peteleca. Vem. Vem aqui, meu amor. Por que que você tá assim? Você não pode ficar assim. Nem você e nem a Andy. Não pode, peteleca. Não pode ficar assim. Por que você tá assim? Vem, peteleca. Não pode. Ó. Olha aqui. Ótimo. Ótimo. Vem aqui, peteleca. Vem. Peteleca. Vem aqui. Vem aqui, meu amor. Vem. Vem, petelequinha. Vem. Vem, petelequinha. Vem, petelequinha. Vem, petelequinha. Vem, petelequinha. Vem, petelequinha. Assim, 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 assim Assim, 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 assim Ai, que menino mais fofinho Bem bonitinho E é engraçadinho Assim, 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 assim Assim, peteleca, assim Ai, que menino mais bonitinho Que menino engraçadinho Assim, 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 assim Achado Ai, ai, um Ta, 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 ta